Olá tudo bem pessoal? Hoje eu vim trazer para vocês uns penteados bem facinho, simplesinho, que dá um tchan né? Como vocês gostam de ver nas minhas fotos, não precisa ser profissional para poder fazer. E que são penteados super simples e que vocês podem estar fazendo na sua casa sem ter muita habilidade. Bom, se vocês quiserem saber como é que faz, vem comigo! Bom pessoal, uma das coisas que eu acho bacana de falar é que assim, hoje é meu dia de lavar o cabelo, hoje é segunda-feira, eu lavei meu cabelo na sexta. Então assim, pelo cabelo já está com uma oleosidade natural dele, ele já fica mais pesadinho, eu acho que é o dia que fica mais fácil da gente estar fazendo o penteado. Porque quando você vai fazer o penteado logo após que você lava o cabelo, o cabelo está muito soltinho, e aí para ele fixar, para segurar legalzinho, às vezes você precisa ter que usar um fixador, e eu não uso nada disso, eu só faço o penteado, prendo e pronto. O topete, você pega toda essa partezinha daqui da frente, penteia. Não precisa pegar muito aqui essa parte de trás, tá? Aí o que que eu faço? Eu torço e empurro para frente. Às vezes eu não gosto porque ele fica assim aberto, ó. Então aí eu vou arrumando ele até a hora que ele fique bem fechadinho. Se você achar que tem muito cabelo ainda na hora de virar, você pode soltar mais um pouquinho. Então eu quero que ele fique assim. Aí eu empurro para frente, ó, para eu prender bem aqui atrás. O que que eu faço? Eu posso usar esse bico de pato, onde ele já fica fixo. Onde ele já fica fixo. Já fica esse topetão. Ou se você preferir, não quiser usar ele, pode usar o grampo também. Então você empurra para frente e agora vai colocar o grampo. Se você achar que um só não é suficiente, você coloca o outro fazendo um xizinho, travando um no outro. Agora já está seguro. E pronto. Super simples, né? Após fazer o topete, você também pode estar fazendo um outro penteado, colocando uma trança na lateral. Uma trança normal. Não precisa fazer até embaixo. Porque aí você vai puxar ele aqui. Aí você faz a outra do outro lado. Eu prendo com o bico de pato, porque eu vou juntar as duas depois. Pega o mesmo tanto de cabelo que você pegou do outro lado. Pega desse lado também. Faz a mesma coisa desse lado, como fez do outro. Não precisa ir até embaixo. E aí o que que a gente vai fazer? Vai juntar as duas. A outra que eu prendi aqui, com o bico, junto com essa aqui. Aí você usa o que para prender as duas? Usa um elastiquinho. Um elastiquinho. E está pronto. A gente vai fazer o que prende com o elástico. Não precisa pegar muito cabelo. Só que aqui na frente eu vou deixar um pouquinho solto. Então eu vou deixar uma mechinha solta aqui. Que é a elegância. Então o que que eu vou fazer? Agora eu só vou prender com o elastiquinho. Não precisa apertar muito. Aí você puxa ele para ele ficar bem fofinho aqui na frente. Aqui você dá uma enroladinha. E está pronto. Viu que facinho, gente? Super fácil. Lindo, né? Bom, agora com o coque bem alto, eu vou ensinar você a enrolar ele como se você estivesse usando donuts. Você gira ele um pouco, ó. Não precisa apertar muito. Aí você vai passando em volta da xuxa. O final aqui, você passa por baixo. E aí você prende com o grampo. Para mim, dois grampos é o suficiente. Aí você vê no caso de vocês. Se precisar de mais, coloque mais. Até ele ficar bem firminho. E é esse o resultado. E agora vamos para o topete trançado. Ele é bem facinho de fazer também. E você faz com uma trança normal. Você vai dividir. Vou deixar essa partezinha aqui já solta. Tem que deixar o mesmo tanto dos dois lados. E aí como é que você vai começar? Divide essa partezinha aqui da frente, ó. Você vai começar a fazer a trança. Fez essa primeira trançada. Você começa a alimentar a trança. Aí você vem para o lado de fora. Ajunta nessa aqui que você vai jogar para o meio. Ó, vai jogar ela para o meio. A de fora que você vai jogar para o meio agora, você também vai alimentar. Lembrando que aqui tem que continuar uma linha reta. Você vai jogar essa para o meio. E aí você vai colocando para frente, ó, para o topete levantar. A próxima também. Ó, uma reta. Joga para o meio. Não precisa apertar, tá? Vai ficando fofo. O outro lado. Joga para o meio. Como eu vou fazer só um topete, eu paro aqui no topo da cabeça, tá? Aí aqui, para finalizar, eu termino com a trança normal. Vou puxando, empurrando ela para frente. O topete fica bem altinho. Mas aqui a trança, ó, tá só a trança. Não tô mais alimentando. Não precisa fazer até o fim. E prende com um elastiquinho. Topetinho pronto. Fica a trança e o topete. Super simples, super fácil e deixa super bonito, né? E outra, se você também quiser prender o cabelo e fazer um rabo, também fica muito bonito. Prende a trança, também, do topete. Para não deixar aparecendo a xuxinha, você separa um pouco de cabelo e passa em volta. E aí você prende com um rabo. E pronto, está pronto o seu penteado. Super lindo, né? Eu adoro esses penteados rápidos e práticos. Bom, pessoal. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, você deixa um joinha aí no meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Siga o Dicas e Toques da Loirinha no Facebook, no blog e no Instagram. É isso, gente. Um beijinho e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto